O cafezinho, vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio, Sr. Braga Barbearia, a barbearia do Caru Baru Shopping. Muito bem, é hora de falar de política com o Mário Flávio, que já está aqui na bancada, porque ele vai comentar que ontem teve a apresentação da estrutura do São João de Caruaru e o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, respondeu sobre as verbas e investimentos estaduais e federais para a festividade. E é isso que a gente vai acompanhar agora, não é, Mário? Bom dia para você. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bora! Vamos embora, vamos ver aí o que disse o prefeito Rodrigo Pinheiro. O que eu disse é que as cotas estão abertas, as ativações estão abertas. É um São João novo, um São João que existia e ainda existe muita dúvida, mas agora você começa a consolidar esse novo formato. Repito também, a gente teve e está tendo também falta de orçamento do próprio governo federal. Foram poucos recursos investidos pelo governo federal nessa festa, não foi por falta de ida à Brasília e de articulação, é porque realmente está travado o orçamento do Ministério do Turismo, em Bratul, está travado. Isso é público e notório aí. É um governo novo, tanto estadual quanto federal. A gente esperava um pouco mais do governo estadual, mas a gente entende toda essa situação. Por isso, a governadora confirmou comigo ontem, 4 milhões de reais. Mas está dentro daquilo que a gente estava imaginando, dentro do que a prefeitura tem capacidade de investimento, evidentemente, e claro, o retorno é muito maior do que o investimento que a gente faz. Então, isso aí não tem nem dúvida, nem se preocupar quanto a isso. Mas, claro, quanto mais o patrocínio chegar, vamos ter, repito, ativações ainda diferentes aqui, tanto no PAP quanto no Alto do Moura, e a gente ainda está comercializando. E, geralmente, como acontecia nos outros anos também, durante o próprio São João, ainda tinha cotas de patrocínios sendo comercializadas. Então, a gente está também nessa expectativa, mas tudo sob controle. E o São João está aí para mostrar para o Brasil como é que faz uma grande festa, um festival realmente gigantesco, esse ano, em 2023. Pronto, está aí o prefeito Rodrigo Pinheiro. 4 milhões de reais, Rodrigo, o seu xará, Rodrigo Pinheiro anunciou ontem. É um investimento importante, porque o que a governadora Raquel Dria mais reclamava era que o governo do estado não vinha dando suporte. Eu lembro que ela chegou a... o São João de Calarul já chegou a receber 2 milhões e meio, acho que foi a cota maior. E no último ano de governo Raquel e Paulo Câmara foram 400 mil apenas, e com muito atraso, com muita demora no pagamento. E agora não. O governo do estado com 4 milhões de reais aí livre, para usar, né, livre, não falando assim da palavra, né, para ajudar nas despesas, nos pagamentos, nos patrocínios e tal. Enfim, mais uma prova, né, de que está reatada, né, esta parceria com o governo estadual. Agora, o entrave do governo federal, né, de acordo com o prefeito disse aí, o governo Lula não chegou junto aí com recursos para o São João do Caruaru, mas aí a iniciativa privada e também o governo do estado chegando junto aí para garantir que a gente tenha o maior e melhor São João do mundo. E uma notícia ainda para a gente encerrar aqui sobre o São João, né, diz respeito a um pedido do Ministério Público para que as vendas do camarote, inclusive, fossem suspensas dos ingressos, né. Esse pedido aconteceu semana passada, na última sexta-feira. O juiz Adelmo Soares, ele lá avaliou, né, a situação, mas negou eliminar. Mas determinou aí, né, que ao invés de 220 mil, sejam pagos 800 mil aí, com o pé lá pelo uso do camarote. Então, né, saiu a notícia ontem em um blog, camarote está suspenso e tal. Não, não tem nada a ver. Foi um pedido do MP. O MP pediu, mas a justiça negou. Então, o camarote está liberado aí para acontecer normalmente no São João de Caruaru no próximo sábado. Bom, Mário, antes da gente encerrar, né, teve as críticas aí do deputado Diogo Moraes ao governo Raquel Lira, né? É, eu falo sobre isso no momento da política de 10 horas, por causa da hora, se não vai estourar aqui. Muito bem, Mário. Então, obrigada e até amanhã. Até amanhã. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café.